A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cheguei, finalmente, bastante entusiasmado para poder estar perto de vocês da torcida e poder, em conjunto, podermos nos unir cada vez mais nesta causa maravilhosa que é o Flamengo. Perfeito! Fernando, quebra? Tenta, tem 왜? 느 quebra auxichas aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti